Pessoal, vocês viram esta notícia aqui em relação à Boa Safra? Dizendo que o lucro dela já cresceu 34% nesse terceiro trimestre, somando aqui cerca de 115 milhões de reais. Interessante que, dando crédito aqui para a notícia da InfoMoney, fala que o resultado atingiu esses 115 milhões impulsionados por produto de maior valor agregado. E é interessante notar que só na data de hoje já vem subindo quase que 8%. E no ano de 2023, está batendo muito o IBOV, que subiu cerca de 13%. Só a soja 3, que é o ticker da Boa Safra, já está atingindo cerca de 42%, 43%. Já atingiu uma máxima anual de cerca de 50% no ano. Interessante que empresas da área do agro têm se dado muito bem aqui no Brasil. Sobretudo uma empresa como a Boa Safra, caso você não conheça o mercado que ela atua, ela atua sobretudo na tecnologia do grão, do grão de soja. Até muitos colocam que o grão de soja dela é um dos melhores aí no mercado. E ela trabalha exatamente nisso. Quando a gente observa aqui na apresentação, fala que eles dominam a tecnologia, sobretudo aqui na parte dos grãos, utilizando o germoplasma, produzindo uma semente de alta qualidade, e sabendo que a semente é o ponto de partida de toda a cadeia produtiva, imagine que você lá tem o seu talhão, o seu lote, enfim, e você queira produzir. Imagine que de 100 sementes, ou 100 porções de semente que você coloca, 70% só germina, você tem aproveitamento. Outros 30% aqui não dá certo. Isso é prejuízo, não é mesmo? Eu estava lendo alguns artigos que mostram que a boa safra alcança quase que 98%, 99% da qualidade da sua semente, o que diminui muito a área de desperdício de um campo plantado. Então eles fazem uso de muita tecnologia, com excelentes players, excelentes desenvolvedores, e fornece sementes de altíssima qualidade. Eu estava dando uma olhada também aqui na apresentação deles, cerca de 70% de toda a produção de soja dos estados produtores usa a tecnologia da boa safra. É muito interessante isso. Isso faz com que os números e a penetração dele aumente cada vez mais. Olha lá, tem aqui centros de distribuição e produção, estado de Goiás, Mato Grosso, Tocantins, Maranhão, Minas Gerais, alguns aqui em Uberlândia. Veja que a área produtiva do Brasil está muito bem atendida pelos grãos e pelas sementes da boa safra. Tem unidades de beneficiamento, centro de distribuição, e alguns desses são as melhores CIDs, ou as melhores sementes. Muito bom isso. E eu tenho feito aqui uma análise dos resultados. Daqui a pouco eu mostro uma análise horizontal, mas vamos dar uma olhada aqui nos números, que seria basicamente análise vertical. Olha só que interessante. Nesses últimos 12 meses, já subiu cerca de 19%, porém no ano já deu 41%. É uma empresa que pelo menos vem pagando pouco de dividendo. Basicamente ela está distribuindo mais os lucros na forma mesmo de reinvestimento. Já atingiu aqui um teto de R$14,78. Hoje está cotado a R$14,44, dando quase 8% de alta. E já tocou uma mínima aqui de R$9,38. Comenta aí pessoal, que ponto que você pegou, se você investe em Boa Safra, qual desse ponto você pegou aí na cotação. Vai ser interessante aí para a gente observar. Outra coisa interessante, apesar de ser uma empresa nova na Bolsa, ela tem uma boa liquidez média diária, quase que na ordem de R$4,2 milhões. 100% do tag along, ou seja, os acionistas ficam protegidos, caso tenha uma compra dos controladores. E da parte da análise vertical dos números aqui, a gente pode observar nos seus valuations que esta empresa possui um certo ágio. Você vai pagar quase que duas vezes do seu valor patrimonial. Granham coloca isso até 1,5, para você ter uma boa margem de segurança. Então desse ponto de vista aqui, está um pouco esticado. Claro, é uma empresa nova, os dados ainda serão consolidados, mas desse ponto de vista, está um pouquinho cara. Porém, o seu PL, que pode até 15, não está tão esticado assim, está cerca de 8,7 vezes. Se a gente der uma comparada aqui com os seus pares, será que tem como a gente fazer uma análise aqui com os seus pares? Por exemplo, pegando aqui a 300, não entraria muito bem a Brasil Agro, nem a Puma e Frutas, vou pegar só a 300 mesmo, e vamos ver como é que fica. Realmente, na questão do PL, ela está um pouquinho mais, mas o setor aqui trabalha dentro desses números. O preço sobre valor patrimonial, que a gente pode observar também, está em linha, 300, 1,6, e aqui eu tenho 1,91. E outra coisa que a gente pode mencionar é a questão do EBITDA. Pegar aqui, por exemplo, o EV EBITDA 9,8, 9,6, são muito parecidos os números. Então, basicamente, ela espelha as outras empresas do setor. Quando a gente olha na perspectiva de endividamento, está controlada, nada que salte aos olhos, dívida líquida pelo patrimônio está tranquilo. E onde ela vem se destacando aqui, realmente, é na parte de eficiência. Dê só uma olhada. Isso porque é uma empresa nova, depois eu vou mostrar na análise horizontal como funciona. A margem bruta, 14%, e ela não perde muito para a margem líquida, está quase atingindo dois dígitos aqui. Olhe o início, pessoal. O retorno sobre o equity está em dois dígitos forte, 21%. E sobre o capital investido, 11%. Crescimento de receitas, 53%. Os lucros ainda não reportados, bom a gente ficar de olho. Uma coisa que chamou um pouco a atenção são os valores do aluguel aqui, as taxas para contrato de aluguel, ações alugadas. Pelo menos aqui o site Status Invest está mostrando quase 12% de aluguel. Depois a gente pode falar, caso você queira, a gente pode falar específico aqui sobre aluguel de ações. Uma coisa que é muito importante que vocês têm que observar, só antes, deixa eu mostrar aqui dividendos. Não é uma empresa que paga muitos dividendos, conforme eu mencionei. Até no estatuto deles, pelo menos eu não encontrei nenhum ponto que fala sobre ser uma boa pagadora de dividendos. Tanto é que quando a gente pega aqui, por exemplo, 10 centavos. Se você fizer 10 centavos pelo valor justo da ação, 0,1 dividido por 0,06, cotação estaria em R$ 1,66. Não é isso. Então, como ela não paga, não é uma pagadora recorrente ou bons dividendos, aqui o preço teto fica realmente defasado. Tanto é que se você olhar aqui no payout, ou seja, quanto que ela tira dos lucros para pagar, é 5%, muito pouco. Então, aqui a gente está vendo mais uma empresa de crescimento devolvendo os seus rendimentos na forma de investimento na própria empresa. Agora, uma coisa muito importante que a gente tem que observar, pessoal, que eu recomendo para vocês, sempre façam isso. Uma análise aqui horizontal. Está vendo? Esse AH, análise horizontal. É que nem quando você está com o seu orçamento aí de casa. Você vê, por exemplo, a fatura do cartão de crédito. Ah, num mês lá eu consegui pagar. Ficou zero. No outro mês, tive que pagar e não consegui pagar toda a fatura. Ficou lá R$ 100 para pagar. É um débito de R$ 100. No outro, vai somar os juros, ficou menos R$ 200 no cartão de crédito para pagar. Então, que perspectiva que você vê aqui da análise horizontal? Que as suas contas realmente estão te complicando. Você vê que a perspectiva é de piora. Mas e se for o contrário? Por exemplo, no cartão de crédito, você estava devendo R$ 100. No outro mês, você quitou a sua dívida. E no outro mês, você zerou a sua fatura e sobrou no seu débito R$ 500 positivo. Aqui, você consegue ver que pela análise horizontal dos meses, você está fazendo bem a sua lição de casa financeira. A mesma coisa na empresa. Quando você faz aqui uma análise horizontal, veja, olha, de 2019, a questão das suas receitas, 29%. Depois, 2020, 45%, 77%, 69% e 2%. Dá só uma olhada aqui, impressionante, que a Boa Safra vem trazendo de números. Olha só, na questão da receita líquida. Veja aqui, em 2018, eram R$ 311 milhões. Em 2021, ela já tinha de receita R$ 1 bilhão. E agora aqui, em 2023, veja só, me desculpa, aqui é milhão, então é R$ 1.8 bilhão, isso mesmo, R$ 1.8 bilhões de receita. Veja só como que aumentou, praticamente multiplicou por mais de 10 vezes isso daqui, não, multiplicou por cerca de 6 vezes isso daqui. Olha que crescimento de receita exponencial. E a coisa ainda fica mais interessante quando a gente olha o lucro bruto da empresa. Desde 2018, dá só uma olhada aqui quanto que era o lucro bruto. R$ 23 milhões para uma empresa com uma boa safra, é pouco. Hoje, uma empresa de pequeno porte fatura até R$ 45, R$ 50 milhões. Ela, o seu lucro era R$ 23 milhões. Em 2021, R$ 170 milhões. E agora, em 2023, R$ 259 milhões. Aqui sim, cerca de 10 vezes em 2, 3 anos. Olha como que os lucros aumentaram. Análise horizontal. Por isso que nessa perspectiva, quando você faz essa análise horizontal, você pode entender que esses números aqui em cima, que já é uma análise vertical, seriam os números consolidados, isso daqui no médio e longo prazo pode melhorar. Isso daqui pode melhorar. Consequentemente, isso daqui, que vai refletir aqui. E, consequentemente, aqui também. Ok? Certo? Pessoal, se isso é novo para você, se você está gostando desse conteúdo, considere dar um like aí no vídeo, se inscrever no nosso canal, que a gente vai trazer mais conteúdo rico como esse. Vamos continuar aqui. Então, o que a gente está observando na boa safra? Veja se você concorda comigo aqui nesta tese. ela tem feito muito bem a sua lição de casa, ano após ano, desde o seu IPO, diversos números, o EBITDA também, né, vem se ajustando muito bem, diversos outros números e resultados financeiros vem concordando com a tese de uma melhora na questão do valor da empresa, né, e da sua valorização, obviamente, como cotação. Olha só, pegar aqui o lucro líquido, aquilo que sobra no bolso do acionista, né? Então, olha, ela vem em 2018 com 7 milhões só, que é pouco, 19, 26, depois 70 milhões, 127, 175 e 190. Veja, o lucro líquido, aquilo que você espreme do bruto e sobra, 190 contra 7. Quantas vezes isso daqui multiplicou? Mais de 20 vezes, tá vendo? Então, uma empresa que realmente vem demonstrando bons números. Eu peço que depois que você sair desse vídeo, que você pesquise sobre essa empresa. Tem bastante pessoas que conhecem muito mais de mercado do que eu, com certeza, e falam muito bem desta empresa. É muito interessante, né, a gente entender aqui como que ela funciona. E outra coisa interessante também, olha, concordando com esta tese, até mesmo alguns portais de notícia, tá até reportando, essa questão aqui do lucro, dando recomendação de compra, ver bons números, enfim, né, fala sobre a perspectiva das commodities, lembrando que logo aí, né, tem o EUNIN, né, que a gente já tá passando pelo EUNIN, então você pode ter a questão aí do comprometimento da soja, que pode subir o preço dela, enfim, muitas outras coisas aí que pode acontecer. Outra coisa interessante também, é que a empresa, ela não tá parada, ela fala aqui sobre o seu CAPEX, CAPEX basicamente é o quanto que ela tira de dinheiro pra fazer investimento no médio e longo prazo, né, veja que aqui o CAPEX em relação a 2023 para 2024 já subiu cerca de 20%, então pessoal, esperem aí mais eficiência, mais valuation, trazendo mais dinheiro pra dentro da empresa e consequentemente compartilhando aí com seus acionistas. Lembrando que aqui, neste momento, Boa Safra não é aquela empresa geradora de dividendos, ela tá transformando, transformando, espalmando seus lucros na forma de cotação, ok? Certo? E esses números tão vindo bem robusto, né, certo? Enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta o que você achou. Até mais, tchau, tchau.